A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde! Que coisa é o balérena? Palцы do balérena dançaram... E uma balérena... Quem é o que eu trafou? Que coisa é o balérena dançar, a balérena dançaram, tá... Ai que coisa é o balérena dançar... Que coisa tente a faca? Ai... não pode ter comigo da noite? Tipo, tem que ser da noite? Me vai sentar aqui... Vai, galera. Domingos, batalha! O que você está nosledo? Você vai nosledir, 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 eu vou nos dedicar. Nós vamos fazer a casa! Você vai nosledir! Nós vamos nosledir! Não, não, não vamos nosledir! Vamos nosledir! Vamos nosledir, vamos nos dedicar, então. Obrigado. 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 Obrigado.